As marcas do incêndio estão por toda parte da loteria. Este comerciante foi o primeiro a ver a fumaça, reuniu os amigos e tentou apagar as chamas. Eu vi a fumaça diferente aqui na loteria. Quando eu já vi a fumaça preta se alastando aí e tudo, nós corremos aqui, todo mundo agoniado, querendo apagar o fogo. E cerca de 10, 15 pessoas urgentemente quebramos as portas da loteria, aqui as grades, arrebentamos inclusive a parte da energia que estava pegando fogo. Ligamos para o corpo de bombeiros e o dono da loteria. Quando chegaram, já tinha acalmado o fogo. A loteria fica no bairro Mocambinho, zona norte de Teresina. Este vídeo mostra o momento que os bombeiros chegam no local para apagar as chamas. Na hora do incêndio, não tinham clientes e nem funcionários, já que o estabelecimento estava fechado. Eu recebi a notícia, eu fui deixar meu filho ali na UFP e a funcionária ligou dizendo que a loteria estava pegando fogo e o corpo de bombeiros também já estava aqui. A sorte é que não tinha ninguém aqui, né, cliente? Não, só tinha o pessoal aqui que eles gostam de colocar mesinha aqui, tomar cervejinha aqui e eles ajudaram a apagar o fogo. A lotérica funciona em um prédio comercial e residencial. O fogo assustou os moradores. Após o controle das chamas, a lotérica foi isolada. Agora, a perícia vai trabalhar no local para identificar o que causou o incêndio. E com bom humor, seu Antônio disse que pelo menos conseguiu fazer uma fezinha antes do fogo começar. Pelo menos deu tempo para fazer o joguinho, né? Deu tempo para fazer o jogo bacana e você primeiro vai querer ajudar ele aqui também. Deu tempo para fazer o joguinho.